Anoiteceu mais cedo na cidade de São Paulo nesta quarta-feira. O temporal, que começou no início da tarde, deixou vários pontos de alagamento e complicou o trânsito na volta para casa. O repórter Luciano Penteado acompanha e tem mais informações ao vivo. Olá, Luciano. Olá, Gamberini. Chove bastante aqui na região central. Neste momento, nós estamos no terminal Bandeira, onde agora há pouco houve um ponto de alagamento. A água já baixou e, neste momento, os ônibus entram e saem aqui do terminal normalmente. Em toda a cidade, a CT registra agora 109 quilômetros de congestionamentos, acima, portanto, da média para o horário. Já o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registra 22 pontos de alagamentos, também em toda a cidade, 11 deles intransitáveis. Todas as regiões de São Paulo permanecem sob estado de atenção para esses alagamentos. Bem, a situação durante a tarde foi mais crítica em três regiões. Em Itaquera, na Zona Leste, no Jaçanã, na Zona Norte e também no Ipiranga, na Zona Sul da cidade, onde o córrego Ipiranga, que passa pela Avenida Ricardo Jafé, transbordou mais uma vez. Como reflexo desse transbordamento, várias transversais da Ricardo Jafé ficaram completamente tomadas de água e o motorista precisou ter muita atenção para transitar ali pela região agora à tarde. Antes disso, já às três e meia da tarde de hoje, o céu escureceu completamente na região da Avenida Paulista e a iluminação foi acesa devido à falta de visibilidade. Ali perto, na Vila Mariana, as ruas também ficaram alagadas, vários pontos de alagamento, a água subiu muito rapidamente e dificultou também a vida de quem trafegava ali pela região. A situação nos aeroportos. Tanto Cumbica quanto Congonhas, durante a tarde, operaram por instrumentos, mas, neste momento, a situação já foi normalizada nos dois aeroportos. Em Congonhas, um pedaço do teto chegou a desabar por causa da chuva e chegou a chover dentro da sala de embarque. Voltamos ao estúdio.